Os setores bancário e mineiros tiveram em destaque nas bolsas europeias, que terminam em alta, embora atingidas pelos dados decepcionantes do emprego nos Estados Unidos. Milão e Lisboa encerram a ganhar 2%, as restantes sobem escassas décimas. No PC20, os bancos dispararam mais de 6%, no caso do BPI, os ganhos foram de 16%. As bolsas estão ainda sob o efeito do plano anticrise do Banco Central Europeu, mas a maioria vê o parte dos ganhos serem eliminados com o anúncio do abrandamento do mercado laboral norte-americano. No mercado da dívida europeia, mantém-se a queda das taxas de juro. O euro subiu mais de 1% e pela primeira vez em muitos meses aproxima-se de 1,28. O petróleo esteve também em alta, mas ligeira.